Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer para vocês o anúncio dos novos Pokémon aí para o Switch São o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet, ou seja, Scarlet e Violeta aqui para o Brasil E eles vão sair para o Nintendo Switch e vão ser jogos aí totalmente em 3D Com o mundo em 3D, bem parecido com o Scarlet, ou com o Nexus que saiu ali Eu não lembro agora o nome do último Pokémon que saiu, mas é bem parecido com o último que saiu aí Que a galera estava falando meio mal, que os gráficos estavam meio feios, não sei o que lá E olha no trailer aí, mano, assim, a gente sabe que Pokémon não precisa de gráfico e tal Não é um negócio que importa muito, é um jogo, é outra coisa que é o foco do Pokémon Mas, honestamente, para ser uma série que lança tanto jogo, que lucra tanto Quando eu vi esse trailer aí, eu fiquei meio... Que coisinha, hein? Parece, sabe, quando a gente tinha lá na era do PlayStation 2 e do Xbox 360, ali do Play 3 Que tinha um monte de jogo de empresa mediana, assim Aí você é uma porrada de jogo dessas empresas um pouco medianas E aí você sabia por conta que não tinha tanto aquele carinho e até a própria qualidade Por conta de baixo investimento, né? Não tinha tanto dinheiro assim para gastar com o visual Então eles tinham que dar o jeito deles ali para deixar o jogo mais bonito e tal E às vezes não ficava aquele primor técnico, né? Visual, né? Então, assim, não estou dizendo que o jogo é feio Não acho que o jogo seja feio Eu acho que tem um estilo gráfico legalzinho e tal Mas, honestamente, olhando Se você não conhece a indústria dos games e você vem ver esse jogo Você vai achar Ah, é um daqueles joguinhos que, tipo, não vende muito, né? É uma galera, assim, que não tem tanto dinheiro para investir no jogo É isso que acaba aparecendo Porque parece realmente não ter esse... Esse rebusco aí Que o dinheiro traz, né, cara? Para você poder dar uma qualidade melhor aí Dar um acabamento melhor para o seu jogo Então, isso eu achei muito estranho, tá? E outra coisa que a gente sabe é que Pokémon é sempre o mesmo jogo Desde lá dos primeiros, cara É muito, assim... É o mesmo jogo sempre Mudam os Pokémons e trazem mecânicas diferentes, né? Isso é legal Mas eu digo, no geral, assim, ele é bem parecido Então é muito estranho ver isso E, sei lá, cara Eu não consigo deixar isso passar barato Porque é uma empresa que, sei lá Eu acho que é a franquia mais valiosa da história do mundo Dos videogames, cara Pokémon é o que mais fez dinheiro na história do mundo Porque tem 200 milhões de jogos Acho que já está nos 50 e pouco Eu não sei qual o Pokémon que está, né? Em número de jogos que saíram Porque todo ano que sai, sai em dois, né? Então já deve ter mais 50 jogos de Pokémon aí fácil da série principal Então, cara, eu não sei Eu não sei, honestamente Mas... É... É isso aí, cara Tomara que seja legal Eu gosto de Pokémon também Faz tempo que eu não jogo Porque eu joguei demais quando eu era mais novo Então eu já joguei muito a mesma fórmula E pra mim enjoou Mas quem gosta Está gostando bastante ainda Até do outro que saiu lá Como eu falei Os gráficos não são tudo Mas a gente fica com o pezinho atrás, né? Porque eu acho que uma empresa desse porte Que ganha tanto dinheiro aí Quanto a Game Freak Poderia dar uma... Né? Uma rebuscadinha melhor ali Dar uma... É... Uma melhorada nesses gráficos aí, né? Ter um pouco mais de carinho E um pouco mais de atenção Para esse tipo de coisa Investir um pouco mais da grana deles Nessa área Mas, pelo visto, não é o que eles querem Pelo visto, o público também não cobra tanto Que saindo desse jeito aí Vai vender pra cacete também Então, é aquele negócio Eu não sei vocês Pokémon sempre faz sucesso A galera sempre adora Então, é isso aí Vai sair os novos aí Scarlet e Violeta E eles prometem ser uma nova geração Tanto que já anunciaram aí Os três iniciais lá, né? Tem um gatinho maconheiro Um bichinho de fogo Que eu não sei o que é E tem também um pato Com um negócio na cabeça Lá com uma água viva na cabeça, parece Então, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários O que vocês acharam aí Dos dois novos jogos de Pokémon Também não esquece de deixar aquele Joinha maroto pra ajudar na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui Do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Tchau Tchau Tchau